O presidente da Assembleia Legislativa, deputado André Siciliano, anunciou que vai convocar os parlamentares estaduais para irem à Brasília pressionar os presidentes da Câmara e do Senado na discussão sobre o orçamento federal para 2023. No projeto encaminhado pelo governo, que será analisado no Congresso, há uma previsão de corte de 12% nos recursos destinados às universidades e institutos federais. O assunto foi debatido nesta segunda em um evento realizado pelo Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Em 2022, mais de 7% do orçamento que já estava liberado para as universidades foi cortado, o que tem provocado dificuldades em áreas como a manutenção, infraestrutura, compra de equipamentos e cumprimento de contratos com fornecedores. O Instituto teve um corte de mais de 6 milhões de reais, isso impacta em atividades que já estavam condicionadas a pagamento, como de infraestrutura e de manutenção dessas unidades. A gente tem demandas acontecendo dos nossos estudantes de infraestrutura, de condições nas salas de aulas e que a gente não consegue fazer com esse corte orçamentário que teve. Esse corte representa 12% no total da nossa instituição, isso é igual em todas as outras instituições, na rede federal, em todos os institutos federais do país, são 183 milhões a menos. Você imagina que você tem um orçamento determinado para 2022 e retiram 183 milhões desse orçamento. Essa é uma série histórica que nos últimos cinco anos as instituições federais vêm sofrendo os cortes, a diminuição dos seus orçamentos, falando das instituições federais. Com a questão atual de 2022, em torno de 8%, isso, por exemplo, só para ter uma ideia, impacta dois meses em aberto do ano 2022. Então, se nada for feito, as instituições param, por exemplo, a partir de outubro, no mínimo. Então, isso afeta a questão da manutenção, dos investimentos, da assistência estudantil. Primeiro, a importância da universidade na Baixada Fluminense e nos municípios ao redor. Nós temos parcerias com vários municípios, todos eles que impactam em políticas públicas. Então, quando existe um corte no orçamento, mesmo que esses recursos tenham vindo por convênios, eu prejudico a manutenção desse meu aluno dentro da universidade. Então, quando prejudico a manutenção desse meu aluno dentro da universidade, seja por sala de aula, seja por restaurante universitário, ou seja por transportes ou algo parecido, já prejudica o projeto em si. Então, o impacto é bastante significativo nos projetos que temos nos municípios. O reitor da UF, Antônio Cláudio da Nóbrega, ressaltou que a redução dos recursos ameaça o sonho de quem pretendia chegar à universidade e pode levar à evasão de alunos cotistas, por exemplo, que dependem dos auxílios concedidos pelas instituições. Particularmente aquelas pessoas mais pobres, que viam em anos anteriores a esperança de poder ser o primeiro familiar numa universidade e, eventualmente, começa a haver acesso a reduzir as condições para que ela possa alcançar. Enfim, toda a pobreza também que cerca, mas, particularmente, nas universidades, a gente fica muito preocupado com esse desalento da juventude. É importante chamar a atenção que as políticas de apoio estudantil, elas não são um favor. Elas fazem parte de um projeto nacional de desenvolvimento do país a partir da educação. Então, é a ação do Estado para garantir que essas pessoas, de fato, tenham sucesso, terminem os seus cursos e possam devolver à sociedade um conjunto de pessoas mais bem formadas, com mais capacidade de decisão e de interferência na realidade do país. Então, essas políticas são absolutamente fundamentais. Uma das maiores preocupações dos reitores é com a possibilidade de paralisação das atividades. Segundo o pró-reitor da UFRJ, apesar dos cortes nas verbas, a instituição faz um movimento inverso de expansão, mas fez um alerta de que as aulas podem ser interrompidas já em novembro. O tipo de corte que foi feito esse ano nos impede de fazer qualquer tipo de remanejamento para os contratos já todos em andamento. Prejudica pagamento de luz, de água, de insumos para pesquisa. Então, não só as aulas, mas a gente certamente terá muita perda em relação às atividades de pesquisa. Muitos projetos poderão ser interrompidos e a gente sabe que na pesquisa uma interrupção não é reversível. Você perde insumos, perde experiências e depois você não recupera mais. O UFRJ tem um complexo hospitalar que tem nove unidades, quatro muito grandes, completamente inseridas na rede de atendimento do SUS, e que dependem do orçamento do UFRJ para funcionar. Então, não há outras fontes de financiamento disponíveis e isso vai impactar diretamente o atendimento da população, cancelamento de cirurgias, fechamento de alas. Nós fizemos um trabalho ao contrário durante a pandemia, com parceria inclusive com a iniciativa privada de recuperação de leitos, recuperação de andares que estavam desativados. Tudo isso está em risco por conta da falta de financiamento. O deputado Luiz Paulo destacou a importância das universidades para o desenvolvimento do Estado e reforçou o anúncio do presidente de que a Alerj vai tentar impedir novos cortes no orçamento das universidades e institutos federais sediados no Rio de Janeiro. Nossa política de desenvolvimento econômico e social, eu dependo das universidades federais, dos seus programas de pesquisa e extensão. Ora, se você corta os orçamentos das universidades federais, você atinge o coração do Rio de Janeiro. E aí, como é que o Rio de Janeiro pode estar dentro de um regime de recuperação fiscal que necessita fazer as suas receitas crescerem, se não tiver uma política de desenvolvimento respaldada nas universidades? E, segundo o presidente André Ciliano, essas ações podem se desdobrar também com uma ida de parlamentares do Estado ao Congresso Nacional para conversar com o chefe das duas casas, do Senado e da Câmara Federal, exatamente sobre a questão específica dos cortes de 22 e o corte para 23. A gente precisa, é fundamental, para que a gente tenha, de fato, um Estado democrático de direito e um Estado de bem-estar social que você aposte firmemente na educação em todos os níveis, inclusive nas universidades com seus mestrados, doutorários e com seus projetos de pesquisa. Legenda Adriana Zanotto